O Aratofolia vai muito além dos circuitos tradicionais, ele acontece nos bairros. Henrique Veloso de Nazaré é um dos parceiros, mostra pra gente agora como foi o pré-carnaval no Santo Antônio Além do Carmo. É com você Henrique! Já é carnaval cidade! Estou aqui no bairro do Santo Antônio Além do Carmo pra acompanhar o desfile do bloquinho Pão na Chapa. Vamos nessa? O Pão na Chapa surgiu dentro de uma padaria, a padaria mais tradicional do Santo Antônio Além do Carmo. Como nem só de povo e do homem, nós estamos trazendo alegria, compaternização, envolvimento com a comunidade. Turistas, venham pra cá, soteirapolitanos, venham curtir o carnaval do Santo Antônio. Volta o Pão na Chapa, carnaval 2024! Ai, que delícia! A gente mostra o lombinho, olha, tem cabelão, que é uma delícia no carro. O negócio tem coisa, a gente está tendendo aí, ó. Olha, essas patas, esse ventinho, e fala aí, o que eu vou fazer com a comunidade de vocês? Na verdade, todos os anos, a gente junta um grupo de amigos e ela mora com a fantasia. E esse ano, a gente fez também o que a gente fazia. A safada. A safada. A safada, a gente fez o pão e nós somos as vadias. E aí, a gente vem muito o carnaval. Então é isso! Eu vou continuar medindo aqui, porque a Aratu Folia é o que a gente faz! É a Aratu Folia, abraçando todo mundo, não só nos circunstacionais, nos bairros, no interior do estado também. Por isso, a TV Aratu é a emissora oficial do Carnaval da Bahia, tá bom?